Faz Tanto Tempo Joga tudo por favor e vem correndo Que nos teus braços quero dormir e sonhar Aonde está você? Por onde anda agora? Preciso de você, solidão me devora Aonde está você? Por onde anda agora? Preciso de você, solidão me devora Faz Tanto Tempo Que eu não te vejo Queria tanto de novo te encontrar Para matar a saudade do meu peito Que não tem jeito, só você pra me ajudar Larga tudo por favor e vem correndo Que nos teus braços quero dormir e sonhar Aonde está você? Por onde anda agora? Preciso de você, solidão me devora Aonde está você? Por onde anda agora? Preciso de você, solidão me devora Música Tarde demais Foi quando você decidiu voltar pra mim Não te quero mais O nosso amor chegou ao fim Você esqueceu Você esqueceu Mas eu nunca esqueci Do que me fez, agora vem outra vez Sai de mim Tudo que fiz, nada valeu Te dei, meu amor Te dei, meu amor Os carinhos meus Não deu valor ao que era seu Olha, meu bem Você me perdeu Tarde demais Tarde demais Foi quando você decidiu voltar pra mim Não te quero mais Não te quero mais O nosso amor chegou ao fim Você esqueceu Mas eu nunca esqueci Do que me fez Tu que me fez, agora vem outra vez Sai de mim Sai de mim Tudo que fiz, nada valeu Te dei, meu amor 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 Olha meu bem, você me perdeu Hoje cedo tocou o telefone, era um alguém que eu nunca imaginava Falando de amor, diz que sou seu cantor, que ainda me amava Que não esqueceu, de tudo que passou Que em sua cama, ela só reclama, sem o meu amor Meu violão chorou, lindas frases que eu mesmo escrevi Depois dessa ligação, fiz essa canção, lembrando de ti Meu violão chorou, lindas frases que eu mesmo escrevi Depois dessa ligação, fiz essa canção, lembrando de ti Hoje cedo tocou o telefone, era um alguém que eu nunca imaginava Falando de amor, diz que sou seu cantor, que ainda me amava Que não esqueceu, de tudo que passou Que em sua cama, ela só reclama, sem o meu amor Meu violão chorou, lindas frases que eu mesmo escrevi Depois dessa ligação, fiz essa canção, lembrando de ti Meu violão chorou, lindas frases que eu mesmo escrevi Depois dessa ligação, fiz essa canção, lembrando de ti Depois dessa ligação, fiz essa canção, lembrando de ti Música 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 Música